Música Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissant cet après-midi A cause de tous les faveurs que tu prépares pour nous A cause de ton plan merveilleux en faveur de nous Nous te disons merci car ces derniers temps Tu t'es levé pour mettre fin A beaucoup de négativité de nos filles Sois glorifié Père Que ta parole agisse puissamment Encore une fois de plus en notre faveur Bénis ton église Au nom de Jésus Amen Merci pour toi qui a acclamé le Seigneur Merci pour toi Pour avoir acclamé le Seigneur Je vous remercie beaucoup Alléluia Amen Alléluia Amen Vous savez Lorsque j'entrais ici J'ai senti une présence de Dieu Une forte présence de Dieu Et j'ai compris que Le Seigneur est avec vous Et quand je m'étais assis Et quand je m'étais assis Après avoir salué La maman pasteur Je vis quelque chose D'essayer un temps entre eux De remettre à chacun quelque chose Ça m'a fait un peu peur Ça m'a fait un peu peur Mais je me suis contenu Alléluia Amen Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Amen Amen Cet après-midi Nous sommes devant la présence de Dieu Et nous allons écouter quelle est la pensée de Dieu Pour chacun de nous Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Le mois de décembre Sanza Oya Suka C'est le mois de C'est le mois de C'est le mois de Décembre mois de Yada Vraiment Décembre le mois de Yada Yada Alléluia Amen C'est deux mois que tu dois traverser Et tu traverseras Les mains en l'air au nom de Jésus Pourquoi les mains en l'air ? Parce que quand on met les mains à l'heure C'est la victoire Quand tes mains sont fatigués C'est l'échec Mais toi tu ne joueras pas Parce que Il est temps Pour votre grande délivrance La grande délivrance Qui est votre partage Pas selon ta volonté Mais selon la volonté de Dieu Il est temps Il est temps Il est temps Il est temps Le Yada Jossué chapitre 3 Le verset 17 Nous en avons Jésus On s'élève pour la parole Les sacrificateurs Qui portaient l'arche de l'alliance de l'éternel S'arrêter De pied ferme sur les chaînes Au milieu du Jourdain Pendant que tout Israël passait à sec Jusqu'à ce que toutes les nations Aient achevé de passer le Jourdain J'avais expliqué la fois passée Mais maintenant nous continuons Quelle est la pensée de Dieu ici ? Le problème aujourd'hui Que chacun de nous Puisse saisir la pensée de Dieu La pensée de Dieu Pour toi Pour moi Pour lui Quelle est la pensée de Dieu ? Ici moi je comprends Que c'est la volonté de Dieu lui-même En faveur de son peuple Il a tracé un trajectoire Le Seigneur a tracé un trajectoire Après avoir entendu les jeunes musulmans Après avoir vu les pleurs Après avoir vu les cœurs qui ont des soucis Et des amertumes Le Seigneur a décidé De tracer un trajectoire Pour son peuple Et tracer un trajectoire Que son peuple Puisse passer par le trajectoire Pour leur victoire Pour leur délivrance Pour leur changement On doit prendre ces trajectoires Et la volonté de Dieu Et dire Je dois les faire sortir Et je vais les faire traverser le Jourdain Traverser le Jourdain Cela ne vient pas de moi Cela ne vient pas de toi C'est la mort Mais la volonté de Dieu descend Le Seigneur a pris une décision Irrévocable Je vais faire sortir mon père De celles liées Je vais les changer les liées Je vais changer leur état Je vais changer leur situation Ils vont traverser Qui reste et qui partira Un peuple acquis à Dieu Ils vont traverser avec leurs enfants Leurs petits-fils Leurs biens Et leurs avoirs La volonté de Dieu C'est pour cela la Bible dit La Bible dit Les sacrificataires porteront L'arche de l'alliance de l'Eternel S'arrêter De pied ferme Pourquoi on parle des sacrificateurs Pourquoi on parle de l'arche de l'alliance L'arche de l'alliance Les sacrificateurs Parce que le problème concerne L'Eternel lui-même Le problème concerne celui Qui est l'auteur de la création Il décide Il décide En faveur de l'ouvrage C'est lui qui a créé l'homme L'homme est le représentant de Dieu L'homme est le représentant de Dieu C'est pour cela il a décidé La fin de l'année La fin de difficulté La fin de l'année La fin de condamnation La fin de l'année La fin des liens de Dieu La fin de l'année La fin de l'humiliation Je dois leur changer d'humilier Je dois changer leur situation Ils doivent traverser L'arche de l'alliance C'est la parole C'est la parole La parole Cette parole Doit être devant toi Cette parole Doit être devant toi Et nous provient la parole La parole provient de qui ? La parole de Dieu Sortira De la bouche De votre pasteur Qui est votre sacrificateur L'éternel maîtresse à parole Michel il a fait la sortie Et qui sera sérieux cette parole Pour votre victoire Alléluia Dites à celui qui est à côté J'avais fait un bon choix J'avais fait un bon choix D'être à l'église la joie La joie prépare la La joie prépare quoi ? La joie prépare quoi ? Le choix prépare l'avenir Ah, meu amigo, é o que você quer fazer? O que você quer? Ah, você quer? Porque você quer fazer o que você quer fazer? Preparar o futuro. Você quer um futuro para quem? Você tem um futuro... Vamos lá! Que você pleure. Vamos lá! Que você não pleure. Não se pegue. Não se pegue. Que você se moque de você ou não. Tem um futuro melhor que você te atende. Que você quer fazer? Os choix! Preparar o futuro. Que você quer fazer o futuro. Que você quer fazer o futuro. Seu futuro será na vida. Se futuro será na vida. Se futuro será na vida. Se futuro será na vida. Eu não fiz um mauvação. Mas o futuro será na vida. Porque o futuro será na vida. A vida? A vida da vida. A vida da resultado. A joia de elevar A joia A joia E eu digo aos outros A revoca A revoca Uma pessoa pode dizer ao outro Quando você tem uma foto Prends-me uma foto Eu estou bem Eu estou bem Quando você tem uma foto Prends-me uma foto Prends-me uma foto Tem 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 uma foto E a desenho Segundo seu próprio E disse Eu vou fazer uma foto as nations devem atravessarão eles atravessarão como? a Arche de l'Alliança em frente a e haverá alguns metros de distância não se aproxima porque ele vai mostrar o caminho eu digo isto eu digo isto na trajetória do inferno você trouverei os princípios de lir de conduzir porque lá-bas você não irá como você não irá como você irá atravessar você irá marchar com uma direção 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 quando passamos entramos na hora passamos entramos na hora passamos entramos na misére por causa dos erros mas esta tarde vai terminar o arche de l'Alliança vai te conduzir e pronto é eu a ano aman você corpo Deus pessoa elevada meldo 4 nucle 4 a da eu Eu sou no capítulo 3, versículo 4, versículo 5, em nome de Jesus. Mas há entre você e ela, uma distância de cerca de 2 mil cúdés, não se aproxima. Ela vai mostrar o caminho que você deve seguir, porque você ainda não pode passar por esse caminho. Eu sou disse ao povo, que você ainda não pode passar por esse caminho. Porque amanhã, o Eternel fará de prodigio ao milho de vocês. Mas você ainda não pode passar por esse caminho, mas há um milho de vocês. A palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você que você pode fazer isso. Aleluia! E não me dê no Senhor. Ele é tempo para você que o Senhor faça grandes coisas. Ele é tempo para você que o Senhor te visite. Ele é tempo para você que essa situação change. Mas há um milho de vocês. Ele diz que há um milho de vocês. E ela tem uma distância de cerca de 2 mil cúdés. que você ainda não pode passar por esse caminho. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. que você ainda não pode passar por esse caminho. Tu traverseras Avec ta família Avec tes benedictions Mais devant toi Il y aura une hache Tu te montreras le chemin N'entres pas ici Il y a la mort N'entres pas ici Il y a le blocage N'allez pas là-bas Il y a la maladie N'allez pas là-bas Tu vas perdre la foi Dites-moi amène bien Il sera devant toi Parce que le Seigneur a pris la décision Que ta situation Ton état Ne sera plus comme la fois passée Il va t'accompagner Pour que tu puisses obtenir la ressurité La ressurité La ressurité Mais pour que cette ressurité soit dira Il faut que l'arche de l'alliance soit devant toi Il va t'accompagner Alléluia Alléluia Amen Regarde le très bien Cette fois-ci Ca ne va pas être de plus Ca ne sera jamais de plus Ca ne sera jamais de plus Il va t'accompagner Il va t'accompagner Cette fois-ci Ils seront dans l'étonnement Ils seront dans l'étonnement Ils seront dans l'étonnement Ils seront dans l'étonnement Il va t'accompagner C'est Le La colonne de feu Conduissait les enfants d'Israël Nous sommes dans l'étonnement Mais pour toi C'est Dieu lui-même Le touchement de la parole C'est Dieu lui-même C'est ça la révélation qu'il a donné à Mousselie Il dit de la joie de l'éternel Je vais le bénir Et j'essaierai de voyer Pour le conduire Pour le faire marcher Dans ces nouveaux trajectoires Ils ne jouiront pas Il n'y a pas de joie Il va se battre Il va se battre Jésus Christ Alléluia 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 Les décisions de l'éternel Des grandes décisions En votre faveur Disse cette fois-ci Disse Disse Oyeb Mbalo Cette fois-ci S'il y a quelqu'un qui résiste S'il y a une force qui te résiste Cette année Avant de la terminer Depuis de l'année nouvelle Pendant que nous marchons avec lui C'est lui qui va résister Ce n'est pas toi Mais il va raconter les seigneurs Ce n'est pas toi Mais il va raconter les lions De la tribune de Jésus Vous savez Jésus change de forme Des fois il apparaît comme Jésus Et des fois il apparaît comme Seigneur Mais cette fois-ci il va apparaître Comme le lion de la tribu de Jésus Il dit ne pleurez pas Regardez Le lion de la tribu de Jésus Qui vient à votre secours Il va les engloutir Le lion de la tribu que vous dites Para que eles celebram uma feta que eu honneur. Você dorme em casa. Você dorme em casa. Você estava fatigado. Des vezes a desculpa-me. Des vezes você estava emportado pela sua. A minha mãe estava com a dor. A sua casa estava reunida. Você estava tendo muito tempo como você estava ouvindo. Você estava em casa em casa. Você estava em casa em casa. Quando eu falo de Kathi, você cita o nome. Quando você dorme esta noite, havia um conseil que estava levado. No reino. E esse é o sujeito. Isso concerne Jean-Martin. Ele havia um grande reino. Ele era reino. Ele era reino. Ele era reino esse sacrificado. Ele era hoje mesmo. Deplace-se. Vá dire a esse esprit de coutume. Vá dire a esse esprit de condamnation. Vá dire a esse esprit de sorcellerie. Vá dire a esse, Vá dire a essemor vai pegar meu filho ecome touchar. Vá dire a esse calor, Vá dire a esse calor! Vá dire amores. Vá dire! Vá dire valer meu inferno. Vá dire no inferno. Vá dire no inferno. Vá dire no inferno da morte. Vá dire no inferno. E agora ele longestaste. Meu nome é que ele trova. A todos os Espiros de condaços. E todos os Espiros dos ordenamentos. A todos os Espiros dos mortos. Ameu. 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 Todos Espiros que se ligue a qualquer um parenting Hoje Hoje O Senhor Já já chamou os sacrifiquem Para pedir a liberdade Para pedir a liberdade Para pedir a liberdade E você sabe que há uma coisa Deus não negocia Como um outro é tombado Moisés e Aron Se sentempo em frente a faraão Laissez-la, meu Pai Se temu-se Há uma reunião Que lugar No tênh A seu sujeito Laissez-la Todos os calabras se derrubar Os ordenamentos se derrubar Os ordenamentos se derrubar Os leis da vida Os prisões se derrubar Os portos A minha porta É o verde Se você te trouva em uma prisão De três portes de fer Uma porta já era feita Uma porta já foi feita Tão os vidos Desenумes Foi a saída Foi na passage Foi a saída Foi a rendida Foi a rendida As elevasões saventes As condições saventes Ton ministério está elevado Aleluia Eu digo aleluia É a vontade de Deus É a vontade de Deus Tu as decidido Tu as decidido E tu não resteras Quem vai sair Ele é o Deus das nações Ele faz sair todo o seu povo A menos que você mesmo Mas eu sauro Eu sauro Quem me suivra? Eu sauro Se você estiver sauro Eu sauro Eu sauro Aleluia Aleluia Eu sinto Ele é o tempo 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 Ele está no jardim E é alguém que o que ele atravessa Ele está no jardim Ele está no jardim Aleluia É o mês de dezembro É o mês de dezembro É o mês de dezembro Eu sei agora Nós estamos preparados O jardim é aqui Você está aqui Você está preparado Ele vai mudar agora Ele vai mudar de pied Ele vai mudar de pied Ele vai mudar de pensão Ele vai mudar de pied Ele vai mudar de pied Ele vai mudar de pied Ele vai te dará um coração Ele vai te dará um coração Que contiene A autoridade espiritual Ele vai te estimular E quando ele vai marchar Ele vai se virar sec Ele vai começar a se recorrer Quando fliava Quando ele avance Ele vai passar Ele vai terël Ele vai ter medo Ele vaiран de pied a fecundidade te acompanha tudo o que ele dizia quando você estava em sufrir você será tomado será tomado será tomado pela pressão da palavra quando você escuta a palavra quando você entende a palavra essa palavra é uma palavra vivante ela se pode acompanhar de milhares, de produtos é por isso que Jesus disse Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse antes da fim de este ano ninguém está em sufrir a vida não resta em sufrir nunca ninguém existe ninguém não existe eu não tenho a palavra eu não tenho a palavra não lá onde os ministérios foram bloqueados foram limitados eu te disse hoje é a fim eu te disse eu te disse hoje é a fim você vai ver mesmo quem não aceita eles virão os milhares eles virão os milhares eles virão os milhares eles virão e escuta eles virão se torno eles virão amém a paz a amar o Senhor a paz a amar o meu coração a paz a amor o Jesus a paz a amor esse poste lá a bíblia declara a bíblia e lobby a livrar do Esai a carta a Isaia a carta a carta ele Diz-se que o coração é trúbido. Prends o coragem. Não é queis-poing. Vem aqui o teu Deus e a vencedor. Na retribuição de Deus. Ele vireá ele mesmo e vai te salvará. Ele vireá ele mesmo e vai te salvará. Há muito tempo, eu priei, eu fiz valladiens, eu dou as ofrendas, eu dou as medias, eu dou as actions de graça. Oh, Deus, 4 anos, 5 anos, nada mais não marcha. É o descoberto, quando vem à l'église, eu m'en fico. Quando você disse, meu irmão, meu irmão, eu te reassure, meu irmão, meu irmão, o tempo é venido, que Deus se levou ele mesmo, ele não se fatigará por causa de tudo, ele não se fermerá por causa de tudo, ele não se fermerá por causa de tudo, ele se met de frente, ele se met de frente, ele se met de frente, para te secourir, em todos os domaines de tua vida, para que o mundo de chasse, qu'il existe um verdadeiro de Deus, E se você atravessar o teu dia, ele se levou com uma grande terrível. Tudo isso que eles têm dito que não funcionar, mesmo que você mesmo, você se convidou. Hoje, a situação mudou, a mudou, a mudou, é por isso que Deus te disse, por isso que Deus te disse, perca o tempo, para que a sua fé comece a agir. para que a confiança para que a confiança para que a confiança uma confiança uma confiança para que a confiança todos os que os problemas para que a confiança não se preocupe essas histórias não irão jamais essas coisas não te consumirão jamais eles estão passando eles estão passando eles não sabiam que você estava com Deus mas eles vão ver através do que Deus vai fazer eles dirão eles que esses irmãos esses irmãos esses irmãos esses irmãos eles precisam eles existam à causa de você aqueles que não conhecem Deus eles conhecem eles vão ver eles vão ver eles vão ver vocês estão vocês estão estão eles vão ver aqui eles vão ver vocês estão eles estão eles vão ver crianças Sois na América, sois na Bruxelles, tu seras lápis. E eu, eu tenho as informações sobre a sua existência. Não disseram em comunicação com o parceiro Michelin. Aleluia! Aleluia! Eu digo aleluia! Há muitos, irmãos, em esta igreja, que tem sido condamnida. Mesmo na igreja, muitos te encontram sem efeito. Sempre em esta igreja, Aqui mesmo, eles vão ver, como tu deviendras com impacto. Em sua família, aqueles que se manquem de você, eles vão ver, como você atravessa a rejeição com impacto. Mesmo que vocês terem saluado, eles vão começar a te saluado com consideração. Porque o que você quer que você tenha sido condamnida. Eles vão ter saluado comenta. Como você quer que você tenha sido condamnida? Eles vão ter saluado comenta. Estão comenta 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 comenta? Eu quero que você tenha chegada a nos pesquisadores. Isso éleo de mim, Que eu quero que você tenha sido condamnida, Então disse, Quando eu pedi o meu blog. O que é que ele disse? A sua jornada, mais que a sua jornada, é signada. A sua jornada, a sua jornada. A sua jornada, a sua jornada. O que ele disse? Artigo 1. Ele não será como ele foi. Artigo 2. Artigo 2. Tudo o que ele disse será no estonema. Artigo 3. Artigo 3. Artigo 3. Artigo 3. Todo o que ele disse que ele disse. Ele disse que ele disse. O que ele disse? Artigo 4. Artigo 4. Eu lhe acorde. A sua jornada. 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 Artigo 5. Artigo 5. De l'ordonnance préstante. Ele verra o filho de seu filho. 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 само bambi. Olha. Ele ira o filho de seu filho. Ele será feliz. Ele será feliz. A causa de todos os sacrifícios que tu faz As actions de graça As dias de noite As dias Você tem a vontade de pensar em mamãe pastor Todo o tempo Oh bem-aimado Tu és feliz Tu és feliz Cet après-midi O Senhor é a teu lado Ele é a teu lado Por que tu és a meu nome para todo mundo Ele vai te engager em teu problema 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 Chaque année Chaque fin de l'année Ele se s'est arrangé Para te attaquer Para te attaquer Mais l'année nouvelle La fin de cette année Ele a changé de stratégie Le Seigneur vient s'interposer Entre ti A sua droite A sua droite A sua gauche A sua gauche A sua tindica A sua tindica A sua droite A sua droite A sua droite A sua droite Tu vas recevoir ostentible Les triples et les doubles de tout Tu vas récupérer le retard Qui étaient causés par les autres Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Que le Seigneur vous fasse du bien Que le Seigneur vous fasse du bien Que sa parole soit à coupure Au nom de Dieu Jesus Christ Ok